Que desespero! Antes de chamar a Manuela que tá lá no local, a gente tem as imagens aí que vocês vão ver Mostra só um trechinho aí dessas imagens que a Manuela vai chamar em São Francisco de Itabapuana Gente, olha isso aí! Esse incêndio foi registrado na noite de ontem Esse terreno fica à margem da RJ 196, na localidade de Fazendinha Olha só a situação, esse fogo foi se alastrando, se alastrando, se alastrando A família desesperada e a Manuela Scala nesse momento está lá E a gente quer saber, Manuela, conta pra gente como é que está nesse momento Dá pra ver o estrago que foi, como foi, as pessoas que estavam aí nessa casa Muita gente tentando ajudar, Manu, que situação, que desespero Bom dia, conta pra gente Disse tudo, Ana Paula, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham Um momento de bastante desespero, tentando ali acabar com o incêndio o mais rápido possível Já que o André Casteloide vai mostrar como é que está a situação aqui agora Um dia depois desse grande incêndio, quase a gente engeu aquela casa lá atrás Que ele vai mostrar, vai focar daqui a pouco, aquela casa amarela lá atrás As chamas quase chegaram naquela residência Uma fumaça muito intensa tomou conta dos cômodos E aqueles moradores que a gente vai conversar já já com os proprietários dessa casa Em instantes Porque, imagina, Ana A gente só tem um trechinho ali de mato que não foi consumido pelo fogo Então, pouquíssimos metros ficaram ali pra que essas chamas chegassem até o quintal dessa residência Aqui que fica na RJ, à margem da RJ 196 Na localidade Fazendinha, em São Francisco de Itabapuana Os moradores tentaram apagar, mas sem sucesso num primeiro momento Caminhões-pipa da Prefeitura conseguiram controlar as chamas Que contou ainda com o apoio da equipe da Guarda Ambiental E antes da gente conversar com a moradora e também o morador A gente vai acompanhar os momentos de desespero flagrados ali na hora do fogo Vamos acompanhar Ai, olha aqui, ó, que horror Meu Deus do céu Ó, a minha casa tá aqui, ó Ai, meu Deus, é cachorrado dali a casa, olha Olha como é que tá, por favor Ai, meu Deus, vem logo Ai, Jesus Cristo, meu pai Olha, olha que horror Tá chegando na minha casa Ai, meu Deus Ai, meu Deus, já pegou ali já Ai, já tá pegando ali no muro Meu Deus Gente Ai, meu Deus do céu Já foi pro lado de lá já o fogo Já tá ali, ó, pegou meu muro, já tá pegando nas minhas contas ali, ó Imagina tudo que passou pela cabeça da Mônica que tá aqui com a gente A Mônica que é assistente social e também o Jamildo, o casal aqui proprietário dessa residência Que nessas imagens, né, você tentava explanar, acabava ali dizendo tudo que você tava sentindo naquela hora, porque as chamas alcançaram uma altura assustadora, não foi isso? Boa tarde pra você, vou conversar com você primeiro Boa tarde Boa tarde É, realmente, foi desesperador O fogo junto com a ventania E foi tão rápido Em questão de minutos, já estava chegando na próxima residência, a minha residência E meu esposo, Jamildo, ele sofre de Parkinson e Alzheimer Então, foi a única pessoa que no momento me socorreu Eu logo liguei pro nosso amigo ali, da quarta ambiental E prontamente ele veio nos ajudar Mas, é, não dava tempo de espera mesmo Então, fomos nós mesmos, com um balde, o que tinha, a mangueira Meu irmão, também que mora na casa, tá trabalhando também, ajudou bastante E as vizinhas também vieram socorrer Minhas vizinhas, tem muitas aqui E, senhor Jamildo, a sua esposa disse até que o senhor, com um ateróico, né Pegou um balde de água e tentou controlar, chamas, tentou de alguma forma minimizar tudo que tava acontecendo, foi isso? Foi isso mesmo, o fogo apareceu de repente E aí, eu tava com o cunhado sentado assistindo televisão Quando a gente saiu na porta, o incêndio já tava muito grande Eu fiquei com medo de incendiar a garagem, a casa, o muro Aí, a gente correu rapidinho Entramos apagando, entrei de inchada E ele jogando água e eu puxando com a inchada Daí, nesse momento, daí a pouco apareceu o rapaz Pessoal da equipe da guarda ambiental Guarda ambiental e acabou ajudando a apagar o fogo Então, assim, muita fumaça dentro da casa Até dificuldade de respirar Eu tenho muitos animais Eu tenho cinco cachorros e cinco gatos Aí, uma ficou com falta de aluna, que já é idosa, tem nove anos Aí, eu não sabia se eu acordei o marido aqui E ele entrando ali no fogo, como foi visto nas imagens E a cachorra idosa, né? Que é a luna Não respirava Aí, eu ainda fui fazer massagem ainda Que eu trabalho com os animais mesmo E fui salvar os cachorros daqui de trás mesmo Que, ó, eles moram ali, ó Entendi E a senhora falou que por volta das sete e pouca da noite Ouviu os primeiros estalos do incêndio E rapidamente se espalhou É, acho que provavelmente foi umas oito horas, oito e meia De oito e meia pra frente De oito e meia pra frente E rápido o fogo se alastrou Porque com as rajadas de vento, o tempo seco que a gente tem acompanhado na região Muita incidência de incêndio Acabam que um pequeno fogo que começa Se alcança grandes proporções muito rápido A minha janela, aquela janela ali Quando eu abri, já estava aqui no Estava aqui na ponta, assim Quando eu abri o portão, já estava no meio do terreno E, assim, aqui está acontecendo com muita frequência Toda semana vocês têm acompanhado um fogo em vegetação? Toda semana Toda semana Não tem um sábado, um domingo Que tem muitos moradores de campos dos Goitacazes aqui Tem as casas aqui, só vem final de semana Quando vem, é um desespero Nós temos crianças autistas aqui Três crianças autistas aqui No loteamento E temos outras, mais umas quatro crianças alérgicas Aí todo mundo tem que sair de casa correndo A minha mãe já saiu daqui E foi morar lá na pecuária em campos Porque não aguenta que passa muito mal 84 anos Imagino os momentos que vocês passaram Obrigada pela participação dos dois Muito desespero E contou com o apoio da equipe da guarda ambiental Como eles mesmos já adiantaram Eu estou aqui com o Efraim Que vai dar uma entrevista para a gente Que é a guarda ambiental Efraim Guimarães Muito obrigada pela sua participação E vocês têm acompanhado uma média assustadora Cerca de oito incêndios Vocês acabam tendo que controlar Uma média por dia no município E a falta do corpo de bombeiros Uma sede aqui Traz consequências muito difíceis Para vocês que precisam controlar Tantos incêndios aqui na região Sim, boa tarde a todos A guarda ambiental É um departamento da guarda civil municipal Lotado na Secretaria de Segurança Pública E a nossa secretaria tem dado todo o suporte Para a gente estar nesse combate Com viaturas, equipamento, treinamento E em muitos casos também a gente tem o apoio Do caminhão-pipa, da Secretaria de Obras É um embate aqui da Defesa Civil O INEA também tem sempre dado no apoio A gente tem feito até uma operação Conhecida como Fumaça Zero Que a gente tem ido nas localidades Pedindo, educando A gente tem ido nas escolas, da palestra, ensinando Só que nesse período de estiais De maio até outubro Essa incidência é muito grande São muitas ocorrências com fogo E aqui foi só mais uma Nesse loteamento aqui e em outros loteamentos Aqui próximos Todos os dias nós temos ocorrência Inclusive eu combati um incêndio Bem próximo aqui no sábado Aqui mesmo E se não fosse essa ação rápida O fogo poderia ter atingido a residência? Sim, sim O fogo já estava muito próximo à residência Mas a guarda ambiental prontamente Não só aqui, em outros casos Nós temos recebido solicitações de moradores Ontem o resgate municipal também entrou em contato Com a gente, nesse caso aqui A rádio também tem sempre nos comunicado As pessoas entram em contato com a rádio Eles entram com a gente A gente está sempre colocando o telefone Da guarda ambiental Que é um serviço que funciona 24 horas por dia Todos os dias, de segunda a segunda Sábado, domingo, feriado, à noite Todos os momentos nós estamos prontos para atender Há alguma suspeita do que começou? Qual foi o estopim desse incêndio? O que tem acontecido, nesse período de seca, de estiagem Qualquer indício, uma ponta de cigarro Ou um fogo colocado em um lixo Ou até o fogo da cana que espalha Então aqui fica difícil a gente dizer se foi criminoso ou não Mas como foi à noite Que não está com irradiação solar Não tem muito sol Com certeza há grande possibilidade de ter sido criminoso Aqui é um terreno de cerca de 400 metros quadrados Vocês levaram por volta aí de 20 minutos para controlar Sim, de 20 a 25 minutos para conseguir controlar Com a ajuda também dos moradores Que estavam já tentando fazer esse combate E reforça mais uma vez Que hoje esse período, né A seca está muito prolongada O tempo está muito seco O vento também É preciso maior conscientização Sim, a gente tem ensinado Na tanta entrevista que a gente deu na rádio Na televisão Já outras vezes em palestras Que colocar fogo é crime É proibido colocar fogo Não se pode fazer o uso do fogo Isso a gente enfatiza muito Então a gente pede encarecidamente Que não cometa esse delito E principalmente nesse período Até outubro Que é um período que está muito seco As chuvas, a previsão é só a partir de novembro Então a gente pede encarecidamente Não faça uso do fogo Muito obrigada pela sua participação Uma ótima tarde Então Ana Paula Está aí esse cenário Um momento de tensão De desespero Que ainda bem Ninguém ficou ferido Os animais foram socorridos também Passam bem E agora o município está em alta Por conta dessa incidência De incêndios em vegetação Volto com você Valeu Manuela Graças a Deus Todo mundo bem Mas fica aí esse alerta E também Quando vamos ter Uma unidade do Corpo de Bombeiros Em São Francisco Esse também Essa é uma grande interrogação Aqui na região